E a eleição, fiquei um pouco preocupada sabe que é o show, porque eu tenho medo das coisas não irem muito bem aqui pra frente. Muito bem amigos do OlharTV.com, pra você ligadinha a nossa programação né, a gente hoje aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, onde acontece a exibição do filme aí Dilma Sequestrada, pessoal aqui de Porto Alegre né, esse filme que vai rodar aí o Brasil e o mundo. Comigo aqui ao meu lado, o diretor do filme, o nosso amigo Luciano Mouks, é Luciano Mouks, conta pra gente aí, pessoal que acompanha o OlharTV, o que é o Dilma Sequestrada. Dilma Sequestrada é um longa metragem de um inusitado super herói que salva a presidente do Brasil, entendeu? É um filme produzido na Restinga e tal, e essas primeiras exibições elas fazem parte do projeto Cultura Viva do Governo Federal, que é o acesso da periferia ao cinema, então essa primeira parte do projeto ela tá voltada pro acesso do público periferia, por isso tem esse acesso, o preço é metade do preço, tem toda uma acessibilidade, então ele ainda não foi ainda lançado pro cinema comercial. Olha só que legal, com a gente também aqui, ele que é o super herói do filme né, ele que faz a nossa abelha lá, Paulo das Neves, e aí conta pra gente como é que funciona esse personagem aí. É, o personagem ele surgiu da continuação do primeiro curta metragem né, Supertinga, e aí deu a outra leitura que é o super herói né, o Supertinga ou a abelha. E foi através de uma oficina né, que eu tive em destaque nos personagens que fiz e foi escolhido pra fazer esse papel. E me sinto muito honrado né, porque é uma responsabilidade enorme pra ser, fazer o papel de super herói, que é entrar nos anais dos super heróis é uma responsabilidade enorme, e me sinto muito orgulhoso disso aí. Muito legal né, é o OlharTV.com trazendo pra você aí a nossa programação cultural né, o pessoal lá da Restinga, esse filme impressionante, ele já está cativando a Gurizá que está assistindo, com a gente também, ele que é ator nosso, gente lá de Alvorada participando com a gente também desse filme, o nosso Rogério Valen, Rogério que faz o gauchão no filme, conta pra gente aí a tua participação. Eu venho de um trabalho já do diretor Luciano Mouks de dois curta metragem né, e ele construiu esse personagem que é o gauchão, que é o governador do estado né, juntamente com o lutador de Maitai de Vale Tudo. E eu me sinto muito feliz assim, porque o diretor Luciano, ele nos deixa o ator muito livre pra criação do personagem, né, ele te dá o embasamento que ele quer e depois tu constrói o personagem dentro daquilo que tu vê melhor. E eu vi dentro desse personagem que foi criado, algo bastante, que houve assim, os jovens se identificaram muito com o personagem, né, porque ele é meio cômico, tem um lado meio engraçado, né, e eu gosto muito disso, dessa linha de trabalho. Muito legal, né, é o nosso lado bom de Alvorada também em Porto Alegre e aí também com o pessoal da Restinga, né. Diretor Luciano Mouks, onde vai ter mais a exibição do filme? A gente tá aqui na Casa de Cultura, Mário Quintana, a exibição vai até a próxima sexta-feira, e onde mais o pessoal vai poder conferir o filme? Essa é a primeira etapa do projeto Cultura Viva, que é a parte experimental. A segunda parte agora a gente tá esquematizando aí, porque ele vai entrar... Tem coisas assim que não dá pra adiantar assim, mas o que eu posso dizer é que ele tá entrando em cinema comercial, entendeu? Então ele entra em vários cinemas nacionais. Então aí tu tem que ver também a parte comercial, as janelas, então os filmes americanos que estão entrando e tal, Mas uma coisa interessante que a gente quer manter, a gente tá discutindo isso pra tentar manter essa possibilidade de prolongar o projeto Cultura Viva dentro do cinema comercial. Pra quê? Pra que a gente possa levar o público da periferia ao cinema comercial também, entendeu? E aí a gente tá discutindo isso e tá sendo bem positivo, entendeu? Então é uma coisa que a gente tá montando aí, porque na verdade o objetivo do projeto não era só produzir um filme, claro, entendeu? Mas que a gente produzisse um filme, dando oportunidade para atores da periferia, inclusive eu como diretor também, que tivesse qualidade, conseguisse chegar ao cinema comercial com uma distribuidora e tal. A gente tem que agradecer a Deus por isso, entendeu? Mas a gente não pode perder esse foco da periferia, porque a ideia é de manter o projeto e mesmo que a gente segure alguns meses, entendeu? Pra relançar ele no cinema comercial, mas tentando negociar com os donos de cinema ou com a distribuidora, pra que a gente consiga baratear os ingressos. E aí já tem as agendas com as escolas, né? Na Alvorada, Restinga, os territórios de paz que são do governo do Estado. A eleição, fiquei um pouco preocupada, sabe, que é o chão, porque eu tenho medo das coisas não irem muito bem aqui pra frente. Ah! Olha aqui, eu quero que tu saiba que eu tenho muito dinheiro, muito dinheiro pra te bancar. Eu tenho dinheiro demais pra te ir no shopping, pra te te encher de joia. E quando eu tiver dinheiro, você vai... Na onde está esse dinheiro, meu chão? Na verdade, no Canadá, na Europa, mas... Ah! 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 Acompanhando imagens do filme, hein, né? E a gente tem uma novidade pra você. A gente sabe que o filme vai estar circulando em Angola também, é isso, diretor? Ah! O filme vai representar o Brasil em Angola, no maior festival do país, que é o de Luanda, do qual é uma honra muito grande pra nós, porque, imagina, o cinema nacional, ele cresceu muito, nós temos filmes maravilhosos, como aqui, o nosso tempo e o vento, com recursos bem grandes, entendeu? E aí nós fomos escolhidos pra representar o Brasil em Angola. A gente está também em outros festivais nos Estados Unidos, mas em Angola a gente tem um carinho especial, entendeu? Que lá é um convite de governo e que eles estão reestruturando o cinema angolano e tal, e a gente tem a oportunidade de a gente continuar esse projeto, talvez, provavelmente com esse nosso super-herói aí, que vai ser brasileiro e africano, juntando os artistas do Brasil e de Angola, entendeu? Então é uma coisa bacana pra nós e bacana pra eles, entendeu? Show de bola, né? Dá mais uma olhadinha nas imagens aí. Eu quero lançar o meu plano de governo e quero começar com o meu programa Porrada da Violência. Eu quero te mostrar que é no esporte que nós vamos construir a violência. Você não tem medo de enfrentar o Paul Twister, ele é um campeão mundial, você não luta para que faz tempo. Ai, porque é enteliceira! O que você está fazendo aqui, que é maluco?! Nada, não é claro. Ela é minha! Não estou mais! Que no bom da presa, dessa vez, faz a ser diferente. Que eu te ganhei ela do tatame com a minha força, coisa que não tem! Não fazem com ele, seu querido! ...nada, minha mulher! Que tu vai fazer? Agora nada, tu é governador, não posso para mentir Por mim tanto faz Barca o dia e o horário que eu vou estar lá e vou te quebrar Te arrebentar, fechado Quem ganhar, fica com essa bocreia Muito legal, né? E o OlharTV.com vai estar com você Acompanhando essa trajetória aí do Dilma sequestrado E trazendo cada vez mais informações para vocês, tá certo? Fica um trechinho em imagens do filme E a gente continua aqui, ligadinho, é OlharTV.com Seu canal de TV na internet Já que a excelência está aqui, eu quero aproveitar E lhe pedir para incentivar mais um esporte A senhora só faz estádio? Ele me pôde, eu tenho muitas coisas Eu vou embora mesmo Agora eu me pôde, eu me pôde Eu me pôde Eu me pôde, eu tenho muitas coisas A CIDADE NO BRASIL Quando tu não incentivar o esporte do jeito que eu quero, tu não sai daqui.